O item de número 10 é o processo 48.500.47.49.2010.00. Propósito de abertura da segunda fase da audiência pública número 20 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos de rede, que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética à administração da transmissão, programação e operação em tempo real no âmbito do Sistema Interligado Nacional. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A resolução normativa 372 de 2009 aprovou a utilização em caráter definitivo de diversos módulos do submódulo 10.1 a 10.17 dos procedimentos de rede. E em 15 de setembro de 2010, o despacho 2744 aprovou a revisão 1.1 dos módulos 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 23 e 25. E em 9 de novembro de 2011, a resolução normativa 461 aprovou a revisão 2.0 de outro conjunto de módulos dos procedimentos de rede. A Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, por meio da nota técnica 34, de 24 de março deste ano, apresentou proposta de aprimoramento de alguns módulos, disso dos diversos submódulos dos procedimentos de rede, bem como de compatibilização destes à resolução normativa de 2009 a 372, ao despacho 2744-2010 e à resolução normativa 461-2011. Assim, na 12ª reunião público-ordinária realizada em 14 de abril de 2015, a diretoria da NEO instaurou a audiência pública nº 20, por intercâmbio documental, que ocorreu entre o período de 16 de abril e 7 de agosto de 2015, com vistas, então, a colher subsídios e informações adicionais. E a SRT, por meio da nota técnica 61, de 15 de outubro, recente, recomendou, então, a submissão dos módulos 12 e 22 e de diversos submódulos dos procedimentos de rede à audiência pública. Seria, então, a segunda fase de audiência pública, abrangendo um universo grande de submódulos dos módulos 12 e 22. E tudo isso com vista a aprimorar, então, o regulamento que está para ser ditado e também compatibilizá-lo com os três normativos que citei. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Então, senhores diretores, o estudo que resultou na proposta de revisão dos módulos 12 e 22 e de diversos submódulos procedimentos de rede, envolveu a interação da regulação da transmissão da ANEL com o Operador Nacional do Sistema, com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com a Procuradoria Federal e também com diversas áreas técnicas. Cito a SRG, a SRD, a SFE, a SRM, a SFG, a SCT e a SCG. E os detalhes dos aprimoramentos alcançados nos procedimentos de redes propostos pela SRT consistiram em melhoria nos textos, ajuste de comandos e compatibilização a 31 resoluções normativas e 6 despachos emitidos pela ANEL, conforme descrito na nota técnica 61 de 2015 da SRT. E, dessa forma, os módulos e submódulos devem, então, ser submetidos à segunda etapa da audiência pública 20 de 2015. A gente concebeu realizar três audiências públicas. Já fizemos a primeira, estamos abrindo a segunda e, em breve, terá uma terceira para finalizar e consolidar, então, os procedimentos de rede. Assim, senhores diretores, além desses aprimoramentos, a SRT recomendou o quê? E aqui eu coloco as mais expressivas. Que as expressões, como se possível e quando couber, fossem retiradas em todos os submodos, eventuais excepcionalidades deveriam ser tratadas caso a caso. Que o comando relativo à aplicabilidade dos respectivos requisitos às novas instalações de transmissão e do uso desses requisitos, como referência para possíveis adequações de instalações de transmissão existentes, fossem retiradas em todos os submódulos. Que os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão encaminhassem à ONS relação das instalações sobre sua responsabilidade, que não atendessem aos requisitos estabelecidos na revisão dos módulos dos procedimentos de rede. E o ONS deveria avaliar a necessidade de adequação. Que o ONS também deve observar os dispostos na resolução normativa 330, de 26 de agosto de 2008, e na resolução 443, de 2011, no que diz respeito à classificação de adequações das instalações sob responsabilidade dos agentes de geração, transmissão ou distribuição. Que a necessidade de adequação das instalações sob responsabilidade dos agentes de importação e exportação ou de consumidor deveria ser informada pelo ONS aos respectivos responsáveis. E que o estabelecido na revisão dos procedimentos de rede deveria ser considerado nos pareceres de acesso a serem emitidos pelo ONS, nas instalações a serem autorizadas, nas concessionárias de transmissão e também na concessão de transmissão com editais a serem publicados. Frisa-se que diversos módulos e submódulos do procedimento de rede citados, submetidos à primeira fase da audiência pública, cujo período de contribuição ocorreu entre abril e agosto, não serão objeto de contribuições adicionais nessa segunda fase. Aqui a gente está apresentando um outro rol de módulos e submódulos. A SRT assinalou nas notas técnicas 34 e 61, ambas de 2015, com o que se concorda que o processo de revisão dos procedimentos de rede não requer a realização de análise de impacto regulatório nos termos da resolução normativa 540, uma vez que o processo de revisão dos procedimentos de rede consiste na compatibilização desses procedimentos a atos normativos editados pela ANEL e que o processo de aprovação de tais atos pela ANEL contemplou a realização quando cabível e para cada ato do correspondente AIR. Então aqui nós estamos consolidando um rol de normativos, não estamos editando novos normativos. E o que a superindência aponta é que cada normativo ao ser editado, especificamente teve a sua análise de impacto regulatório. Bom, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, o 48.500.47.49.2010, voto por instaurar a segunda etapa da audiência pública 20.2015, por intercâmbio documental, de 22 de outubro de 2015 a 19 de fevereiro de 2016, visando obter subsídios e informações adicionais para a revisão dos módulos 12 e 22 e diversos submódulos dos procedimentos de rede, com vistas a aprimorá-los e compatibilizá-los à regulamentação posterior à resolução normativa 372-2009 e ao despacho 2744-2010 e à resolução normativa 461-11. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, por instaurar a segunda etapa da audiência pública 20.2015, por intercâmbio documental, no período de 22 de outubro de 2015 a 19 de fevereiro de 2016, visando obter subsídios e informações adicionais para a revisão dos módulos e submódulos relacionados pelo relator dos procedimentos de rede, com vistas a aprimorá-los e compatibilizá-los à regulamentação posterior à resolução normativa 372-2009, ao despacho 2744-2010 e à resolução normativa 461-2011.